O que é o professor de matemática para a resolução de mais uma questão do Enem, prova 2016, a prova rosa. Hoje temos aí a questão 163. O marceneiro está construindo um material didático que corresponde ao encaixe de peças de madeira com 10 cm de altura e formas geométricas variadas, num bloco de madeira em que cada peça se posicione na perfuração com seu formato correspondente, conforme ilustra a figura. O bloco de madeira já possui três perfurações prontas de bases distintas, uma quadrada, Q, de lado 4 cm, uma retangular, R, com base 3 cm e altura 4 cm, e uma em forma de triângulo equilátero, T, de lado 6,8 cm. Falta realizar uma perfuração de base circular. Bom, eu tomei a liberdade de já colocar aí o desenho, então eu tenho um bloco de madeira, já tenho as perfurações de um retângulo, de um triângulo equilátero e de um quadrado. E aí eu preciso fazer uma próxima peça circular para encaixar, para recortar nesse bloco. Então o que ele me diz? Que para o quadrado tem o lado igual a 4. Então do quadrado, o lado é igual a 4. Aí depois eu tenho um quadrado igual a 4, tenho um retângulo com base 3 e altura 4. Então o retângulo eu tenho base igual a 3 e altura igual a 4. Isso tu vai anotando aí também na tua resolução, vai acompanhando e também vai apontando aí. E depois eu tenho o triângulo T, triângulo equilátero, cujo lado do triângulo equilátero, vou pôr assim, L maiúsculo para diferenciar, esse lado é igual a 6,8. Então todas as unidades aqui em centímetros. O marceneiro não quer que as outras peças caibam na perfuração circular, e nem que a peça de base circular caiba nas demais perfurações, e para isso escolherá o diâmetro do círculo que atenda a tais condições. Procurou em suas ferramentas uma serra-copo, que é uma broca com formato circular, para perfurar a base em madeira, encontrando 5 exemplares com diferentes medidas de diâmetro, como segue. Então eu tenho aqui a medida de diâmetro 1, que eu vou chamar então de D1. D1 é igual a 3,8 centímetros. Todas as unidades aqui em centímetros, tá? 2, diâmetro 2, igual a 4,7 centímetros. O diâmetro 3, D3 é igual a 5,6 centímetros. D4 é 7,2 centímetros. E a última alternativa para diâmetro, D5 é igual a 9,4. Então as informações do próximo slide. Considere 1,4 e 1,7 como aproximações para raiz de 2 e raiz de 3, respectivamente. Para que seja atingido o seu objetivo, qual dos exemplares de serra-copo o marceneiro deverá escolher? Bom, eu coloquei o desenho para que você entenda o que você está buscando. Então, você tem aqui já perfurado, vazado nesse bloco, um retângulo, um triângulo equilátero e um quadrado. E aí você vai recortar aqui um cilindro, vai recortar, retirar aqui um bloco cilíndrico. E aí, nesse furo, nesse buraco circular, você não pode encaixar nenhuma das outras figuras, nem o retângulo, nem o triângulo e nem o quadrado. Ele não deve passar por esse bloco, não deve conseguir passar por esse furo. E também o bloco que sai daqui, o bloco cilíndrico, também não pode passar pelos demais furos. Nem pelo triângulo, nem pelo retângulo e nem pelo quadrado. Então, os blocos retirados, retangulares, quadrangulares e triangulares, os três, eles não podem passar pelo furo circular. E nem o bloco retirado, esse bloco circular, também não pode passar por dentro dos outros furos. Bom, então vou pensar no quadrado, primeiro. Então, pensando assim, eu tenho um quadrado. E aí vou imaginar que esse bloco, que esse círculo, consiga passar justamente no quadrado. Então, eu estou inserindo, estou escrevendo um círculo dentro do quadrado. Esse quadrado tem lado igual a 4. O quadrado tem lado igual a 4. Aí pensa comigo, eu estou procurando o diâmetro possível. Diâmetro que atenda à condição de não passar por dentro e nem ser transpassado pelo outro bloco. Então, pensa comigo. Para que esse bloco cilíndrico não passe por dentro do quadrado, esse diâmetro aqui tem que ser superior a 4. Porque se ele for justamente igual a 4, ele vai se encaixar perfeitamente no quadrado. Ele vai se ajustar. Se ele for menor que 4, ele passa pelo quadrado. Se o diâmetro for maior do que 4, ele vai, de certa maneira, ficar batendo. Ele vai bater aqui, vai ficar maior, vai bater aqui, vai bater lá em cima. Então, ele não vai conseguir. Ele vai trancar, não vai entrar esse bloco circular dentro do quadrado. Então, já sei que o diâmetro deve ser superior a 4. Já posso até olhar as alternativas. D1 está fora. Diâmetro igual a 3,8 não serve. Porque se for 3,8, esse círculo vai ficar menorzinho aqui e ele vai passar por dentro do quadrado. O bloco que sai daqui recortado, eu jogo aqui dentro e ele passa aqui. Bom, se for 3,8. Então, tem que ser maior que 4, o diâmetro maior que o lado quadrado. Ok. Pode ser 2, 3, 4 ou 5. E, ao mesmo tempo, o quadrado não pode passar aqui dentro. Então, o bloco recortado aqui tem que ser de tal forma que ele não fique assim. Que ele não consiga entrar nesse buraco circular. Então, eu vou pensar agora no buraco circular e no quadrado justamente encaixado dentro desse círculo. E aí, observa que o diâmetro desse círculo, se o quadrado entrar justo no círculo, o diâmetro do círculo, na realidade, é o quê? É o diâmetro, é a diagonal do quadrado. Então, esse diâmetro aqui, vou pôr assim, para tu entender. O diâmetro equivale à diagonal desse quadrado. Então, o diâmetro, D, é igual à diagonal do quadrado, lado raiz de 2. Então, o diâmetro é igual, lado, quem é? É 4. Então, 4 vezes raiz de 2. Ou seja, 4 vezes... Aí, ele me deu que raiz de 2 é igual a 1,4 arredondando para uma casa. 4 vezes 1,4. Então, esse diâmetro, 4 vezes 1,4, pensa assim, 4 vezes 1 inteiro dá 4. 4 vezes 0,4 dá 1,6. Então, isso é 4 mais 1,6. Ou seja, isso é 5,6. Então, o diâmetro tem que ser 5,6. Aí, pensa, esse diâmetro tem que ser o quê? Menor do que 5,6. Por quê? Porque esse círculo tem que ser mais apertadinho um pouco do que isso. Não pode ter todo esse diâmetro 5,6, senão o quadrado vai entrar no buraco redondo, no buraco circular. Então, o que eu penso? Eu penso que esse diâmetro tem que ser menor. Então, eu aperto um pouquinho o círculo para o quadrado não bater. Então, o diâmetro, na realidade, tem que ser o quê? Menor do que 5,6. Então, está aí. Tem que ser menor que 5,6 e, ao mesmo tempo, maior que 4. Então, essa letra A nós já eliminamos, né? Porque era inferior a 4. Tem que ser maior que 4. 4,7 é maior que 4? É. É inferior a 5,6? É. Então, pode ser letra B. Pode ser letra B. Vamos pensar agora no 5,6. 5,6 é maior que 4? É. E é menor que 5,6? Não é menor. É igual. Então, também não serve. Então, esse não serve. 7,2 é maior que 4? É. É menor que 5,6? Não. Está eliminado. 9,4 é maior que 4? É. É menor que 5,6? Não. Também é maior. Então, significa o quê? Significa que o diâmetro correto é 4,7. Por quê? É maior que 4. Portanto, faz com que o bloco tranque no quadrado e o bloco redondo não passe no quadrado. E o diâmetro tem que ser, sendo 4,7, ele é menor que 5,6. Portanto, se ele é menor que 5,6, esse buraco redondinho aqui, ele é mais fininho. E aí o quadrado vai trancar e também não vai passar por esse buraco circular. Então, ficamos com a resposta letra B. Então, observa que, analisando só a figura do quadrado, eu já consigo resolver, consigo encontrar a letra B. Eu não precisei fazer o cálculo utilizando o triângulo equilátero e nem o retângulo. Ok? Então, ficamos com a letra B. Espero ter aproveitado e até a próxima. Para, 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 para. Não fecha a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.